A Receita Federal paga nesta sexta-feira as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021. Esse será o maior lote de restituição da história em número de contribuintes. Ao todo, 5.068.200 pessoas físicas receberão R$ 5,8 bilhões. Desse total, 4.913.343 contribuintes entregaram a declaração até 18 de maio. Dados divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que, em seis anos, o comércio brasileiro perdeu mais de 466 mil postos de trabalho e 177 mil empresas. De acordo com o IBGE, em 2019 havia no país pouco mais de 1,4 milhão de empresas do ramo comerciário, que empregavam cerca de 10,2 milhões de trabalhadores. Em 2014, eram cerca de 1,6 milhão de empresas e mais de 10,6 milhões de ocupados no setor. A Caixa Econômica Federal conclui nesta sexta-feira os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial, com créditos aos beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em zero, e aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em dezembro. Os pagamentos das próximas três parcelas, no entanto, ainda não tiveram as datas definidas. A prorrogação do benefício até outubro deste ano foi aprovada no início de julho. Aplausos do benefício até outubro deste ano foi aprovada no início de julho.